Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí com vocês, fazendo vídeo aí, Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, dá uma curtida, se inscreve no meu canal, tá? Um abraço aí mesmo, e vamos ver. Eu vou fazer agora a verificação do filtro do ar-condicionado do Polo 2007, eu nunca fiz, só levei na revisão pra fazer uma vez, e depois eu levei num mecânico amigo meu, falou que tinha trocado também, beleza, vamos ver agora como que tá, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, já já tá voltando, aguenta aí, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, desculpa aí da imagem, entendeu? E fica aqui debaixo do painel do lado do carona, tô deitado aqui, tem essas travas aqui, ó, o filtro fica aqui debaixo, ó, essa trava aqui e essa daqui, ó, pra retirar ela, pra tirar a base que fica aqui do filtro, ó, ó, você pega ela, você puxa pra trás, ó, 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 beleza. Beleza, a de lá da frente, a de trás que você puxa pra frente, ó, 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 junta as duas no meio, opa, já tá descendo até poeira, gente, então deve tá sujo, hein, muito sujo pelo jeito. Olha, fez a retirada, gente do céu, olha, muita sujeira, hein, muita sujeira mesmo, deixa eu pegar aqui um pano, vou colocar um pano aqui, entendeu? Peraí que eu vou dar pausa e já tô voltando. A continuidade aí, ó. Vou atirar aqui. Rapaz, mas tá horrível, cara. Dá até medo de puxar esse filtro. Olha. Jesus. Olha. Muito sujo, hein? Muito sujo, hein? É que é confiar nos outros aí. É, rapaz. Eu tava, eu tinha achado que tava limpinho. Olha, meu Deus do céu. Olha lá dentro lá. Cheio de poeira. Vou ter que passar um pano aí. Um pano limpar direitinho pra mim depois fazer a higienização. Comprar a bomba. E o filtro. Daqui a pouco eu... Depois eu volto com o vídeo. Dando continuidade. Entendeu? Pra vocês verem aí. Olha o filtro com que tá. Posição é ingrata. A posição é ingrata. Mas o filtro é muito sujo. Senhor. Olha. Aqui. Jesus. Vamos fazer a substituição. Daqui a pouco eu volto com o restante do vídeo. Mostrando aí a substituição. E armando também a... A bomba de... Higienização aí. Tá? Um abraço aí. Voltando aí mais uma vez aí, ó. Eu fiz a compra aqui do filtro. De ar. Da cabine aqui da... Do polo. Entendeu? Hora 2006, 2007 aí. E eu... Tô fazendo a substituição. Dando continuidade ao vídeo aí. Tava muito sujo o outro. E... Fiz... Já fiz a substituição. Troquei aqui, ó. Ele fica aqui dentro. Entendeu? Limpei com álcool. Pano, álcool. Lá dentro. Higienizei. E... Eu comprei também pra... Pra aplicar aqui. Uma bomba... De... Limpeza. Sistema de ar condicional do automotivo. Aí eu antes de fazer isso aí. Eu vou... Tirar essa saída de ar daqui. O polo. A de lá. A do meio não. A do meio tá limpa. Mas a da ponta aqui tá um pouco suja. Aí... Daqui a pouco quando eu for armar a bomba eu mostro pra vocês. Tá? Vai dar continuidade aí o vídeo aí. Já já eu volto, hein. Eu volto aí mais uma vez aí, ó. Um vídeo aí. Mostrando pra vocês aí. A retirar disso aqui, ó. Não adianta nada você higienizar o ar. Beleza. Trocar o filtro. Aplicar a bomba. Ali, aquela bombinha ali, ó. Fechar o carro todinho. Mas não fazer a limpeza disso aqui, ó. Da saída do ar, né. Isso aqui estava imundo. Imundo, imundo. Aqui dentro, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Aqui como que tá, ó. Vou mostrar pra vocês ali. Olha aqui, ó. 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 Não adianta nada você higienizar o carro e não limpar isso. Aí, o que que eu fiz? Fiz a retirada disso aqui. Isso aqui é encaixado aqui, ó. Painel. Você abre essa passagem lateral aqui. Onde que fica aqui os fusíveis. E aqui embaixo, ó. Tá sujo também. Vou limpar, ó. Abaixo do volante aqui, ó. Abaixo do volante tem essa portinha aqui, ó. Pra ter acesso a fusíveis e relê. Aí você tira ali e dá uma forçadinha. Isso aqui pula pra cá. A mesma coisa do lado carona. Entendeu? O lado carona é a mesma coisa. Estava imundo. Imundo. Muito sujo mesmo. Aí eu tô fazendo primeiro a limpeza pelo lado carona. Aqui ó. Tem limpeza. Já limpei aqui. Aqui por trás também aqui do bagageiro aqui do porta-luvas aqui. Tá cheio de sujeira. Desculpa a imagem porque é do sol, entendeu? Aí eu tô fazendo a limpeza. Porque não adianta nada você fazer a limpeza do filtro e não limpar o canal onde que pra suar. É a mesma coisa trocar seis por meia dúzia. Entendeu? Daqui a pouquinho eu volto aí. Continuidade ao vídeo. Um abraço. Uma vez aí dando continuidade ao vídeo. Eu coloquei o filtro. Limpei essas peças aqui. A do lado de lá também, ó. A do lado de lá. Aqui no meio. Eu achei que não estava sujo. Aí eu comecei a desmontar. Desmontar. Acabei desmontando tudo. Entendeu? Tirei aí essa peça. E comecei a lavar. Lavei com sabão, né? Só que eu esqueci. Lavando, esqueci de molho. Almocei. Quando eu voltei, aquela cola do acabamento estava soltando toda. Eu fui. Comecei a passar bucha. Aí ela soltou todinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela soltou. Aí eu logo, rapidamente, limpei ela. Limpei ela. Tá isolada ali, ó. Ali, ali do ar. Eu limpei e comprei logo um preto fosco. E passei. Vou tirar do sol aqui pra vocês verem. Olha aqui. Passei um preto fosco. Normal. Nada não é tinta pra... Pra... Pra plástico, não. Entendeu? Tinta boa. Só que esses arranhadinhos aí, ó. Eu não tirei não, entendeu? Depois eu vou botar uma película por cima aqui. Mas ficou legal. Ficou melhor do que estava. Melhor do que estava. Aproveitei e pintei as tampinhas também daqui, ó. Essa pecinha. As tampinhas aqui em cima. Do ar-condicionado também, ó. Agora eu tô terminando aqui pra começar a montar. Entendeu? Terminar tudinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí. Eu... Já... Já coloquei tudo no painel. Agora eu tô... Eu liguei o carro. Liguei o ar-condicionado. Tirei os tapetes, ó. E... Armei a granada. Pra... Pra poder... Pra poder higienizar o ar-condicionado. Entendeu? Agora eu deixei aqui ligado aqui. Eu vou deixar ligado aí por quatro minutos. E... Entendeu? Vamos ver como vai... Vai ficar o... O bichinho. Daqui a pouco eu volto aí. Entendeu? Com mais uma parte do vídeo aí. Mostrando pra vocês o painel. Como ficou instalado. Entendeu? Bem melhor sem aquela borracha. Borracha muito ruim. Um painel. Ou atrapalha pra caramba. Cola, entendeu? Arranha. Ficou bem melhor. Valeu, gente. Vocês... Vocês depois podem assistir o vídeo aí. Que eu vou explicar passo a passo aí. Tá? Um abraço aí. Até a pouco eu volto. Voltando aí com o vídeo. Entendeu? Mostrando aí o serviço definido. Tá melhor. Pintado do que... É... Estava com a... Com aquela... Com aquela cola. É o seguinte. Aqui, ó. Tá vendo a arranhadinha aqui? É porque a tinta não cobriu o arranhado. Entendeu? Mas o que que eu fiz? Eu agora... Eu vou... Depois eu vou tirar... Eu quero pintar isso aqui... De prata. Aí eu vou preparar. Já tem uma base da tinta. Entendeu? Vou preparar direitinho. Que eu vou tirar esse rádio. Vou botar um multimídia aqui. Entendeu? Mas ficou legal. O ar ficou higienizado. Direitinho. Maravilhoso. O ar tá... Show de bola. Entendeu? Vocês gostando do vídeo aí, ó. Dá uma curtida. Tá? Mais uma vez aí. Carlos Maggioli. Mostrando esse vídeo pra vocês. Valeu? Um abraço aí. O ar tá... Música... O ar tá...